Nomes dos personagens em outros idiomas Em algumas versões internacionais, os nomes dos personagens foram adaptados para refletir melhor a cultura local. Por exemplo, na França, ALF foi chamado de Gordon-Liman Monte Curiosidades dos Bastidores sobre ALF. O boneco de ALF era tão grande e complexo que, durante as filmagens, muitas vezes havia várias versões dele para diferentes cenas e situações e influência na moda. A camisa havaiana usada por ALF se tornou um ícone da moda dos anos 80 e muitos fãs adotaram o estilo como uma homenagem ao personagem lançamento em Home Video. Os episódios de ALF foram lançados em VHS e posteriormente em DVD, permitindo que os fãs assistissem e revisitassem suas aventuras favoritas paródias em programas de comédia. ALF foi frequentemente parodiado em programas de comédia, com comediantes imitando sua voz e suas maneiras peculiares e influência em outras mídias. ALF inspirou outras mídias além da televisão, incluindo livros, jogos de vídeo e até mesmo um álbum de música baseado na série Reações dos Fãs ao Fim da Série. Muitos fãs ficaram